Boa tarde, boa tarde. Boa tarde. Estamos aí, estamos chegando. Vamos ver se já estamos no ar. Isso aí, nessa sexta-feira, dia 22 de maio, 3 da tarde, mais um Estamos Aí No Ar. Hoje é o Dia Mundial da Diversidade Biológica. Muito boa tarde aí para todo mundo. Nossos convidados, nossos amigos. Boa tarde, Trajano. Olá, pessoal. Estamos aqui, como toda sexta-feira, com o Fernando Vitorino, lá da Lapa. O nosso Luiz Vigino, Vila Cordeiro. 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 O nosso Caio Salles, em Atibaia. Cláudio Arregui, em Pinheiros. Luiz Henrique Mota, Paulo Henrique Mota, LFPH, perto do aeroporto. Aliás, eu vou gozado que o Caio, apresentando, falou que o dia da... Falou do mar. E não é do mar, né? Porque o Caio é muito ligado ao mar. É um ser que mora, faz um trabalho muito legal junto... No fundo do mar, vamos dizer assim, né? Depois vai contar um pouco para a gente desse trabalho que ele faz de limpeza, de oceano, do Baía Guarabara e tal. E temos um grande convidado hoje, que é o querido Rodrigo Ferrari, mas esquece Rodrigo Ferrari. É o Digão Folha Seca. Nosso querido Digão, que tem a livraria mais carioca de todas, que é um ponto obrigatório, que as pessoas têm que passar por lá. Faz parte daquele circuito que eu frequento, da boemia, da boa conversa, discutir futebol, literatura, falar sobre a cidade. Então, e o Digão está com uma campanha aí, ele vai contar com detalhes para a gente, mas é com muita satisfação que a gente traz o Digão para dentro da conversa. Obrigado, Digão. Boa tarde, gente. Obrigado. Boa tarde a todos. O Digão, eu queria que você contasse um pouquinho, para quem não sabe, porque nem todo mundo teve esse privilégio, essa satisfação de passar pela Rua do Ovidor e conhecer a nossa... a guerrida, como diria Servirio de Oliveira, a livraria Folha Seca. Um pouco da história, resume um pouco a história da Folha Seca para a gente. Bem, eu comecei a trabalhar como livreiro numa livraria muito tradicional aqui do Rio, chamada Dazibal, que não existe mais. Uma livraria que marcou a história, formou muita gente, enfim, teve seu momento bastante importante. Era um estudante meio frustrado, não queria fazer história, achava que não queria ser professor, com certeza. E acabei de trabalhar nessa livraria, larguei a faculdade e me descobri ali como livreiro. E nessa livraria mesmo eu já tinha criado um nicho dentro dela que eu chamei de temas cariocas. Na verdade, era uma bancada em que eu colocava coisas sobre a história da cidade, mas também sobre futebol, sobre música, sobre culinária, sobre arquitetura. Era uma banca bem etnética, mas com essa linha amestra. E antes ainda de ter a Folha Seca, eu tive a minha primeira experiência editorial, que foi junto com o Egeo Laos, que é um cara bem importante aqui da cidade. E ele teve a ideia de a gente fazer uma revista sobre choro, que marcou a época também, a revista Roda de Choro, que foi muito importante. E aí eu resolvi que um dia eu ia ter a livraria e que essa livraria ia ter esse foco que eu pensei em chamar de temas cariocas. E em 98, no século passado ainda, aliás, no final de 97, mas início de 98, que é o marco da livraria, a Bazebal já estava sucumbindo, e eu fiquei tomando conta de uma lojinha pequena que eles tinham e acabei assumindo ela e criando a Folha Seca ali. Chamei uma antiga companheira de faculdade, Daniela Duarte, que hoje é editora da Companhia das Letras, muita gente conhece, porque ela é uma excelente editora também. E juntos abrimos a Folha Seca aqui em 98. Em 2004, saímos dessa lojinha que funcionava dentro do Centro de Arte da Leite Sica, que é um centro de arte da prefeitura aqui na cidade, e a gente foi para a Rua do Ouvidor, onde estamos lá até hoje. E isso foi uma coincidência muito feliz, porque a gente tinha muito medo de ter uma loja de rua, e, ao mesmo tempo, foi um renascimento para a gente. Então, em 2009, ela resolveu seguir o caminho dela como editora, passou por vários lugares, hoje está na Companhia das Letras, e eu continuei com a Folha Seca ali na Ouvidor. E agora, por motivos óbvios, a livraria, ao longo do tempo, se caracterizou por ser um ponto de encontro das pessoas que eu conheço e que são meus amigos. Então, muita gente vai lá, gente importante das mais variadas atividades. Enfim, a livraria foi tendo essa dimensão que acho que hoje não tenho nenhum pudor de falar que ela realmente tem. E agora, nesses tempos loucos, depois do golpe, tudo que a gente tem vivido, vários momentos difíceis, agora a gente chegou no ponto alto de toda dificuldade. Então, eu sou por sugestão de uma amiga muito próxima, que tem uma editora também muito parecida com a Folha Seca, que é a editora Mórula, a Mariana, que é a dona da Mórula, dizendo, digamos, a gente precisa fazer uma campanha, você não vai segurar, você não vai segurar. E, realmente, eu vinha segurando com pequenas reservas que eu tinha, mas, se eu não fizesse nada, realmente, em breve, não ia ser possível continuar. E, aí, fizemos uma campanha, eu, um tanto constrangido, eu não diria, mas um momento difícil em que todo mundo está precisando, todo mundo está ajudando, todo mundo, muita gente muito necessitada. Eu estava um pouco receoso, achando com razão, porque as pessoas vão ter dificuldade de ajudar. Mas, pô, a campanha foi um sucesso. Foi, não, está sendo um sucesso, porque a campanha vai durar 30 dias. A gente tinha a expectativa de, nesses 30 dias, conseguir 40 mil para poder segurar a onda até passar essa pandemia, que a gente agora nem sabe mais quando vai ser, se vão ser dois, três, quatro meses, o que virá aí. E a campanha está indo de vento e de roupa. Realmente, eu não tenho nem o que dizer. A gente tem cinco dias, praticamente, de campanha e está sendo maravilhoso. A campanha está podendo expor livros que eu tenho lá, que são livros da editora. E, por motivos óbvios, a gente nunca teve uma dimensão de publicidade muito grande, mas são livros importantíssimos, como a biografia da Áurea Martins, a biografia do Moacir Santos, os livros de futebol do Ivan Soter, que são marcos na historiografia do futebol. São livros que eu trato com muito carinho e eu nunca quis queimá-los no jargão da gente. Então, eles já têm preços simbólicos, não são caros. Então, eu vendo na medida do que possível. Tenho muitos. Então, vender esses livros agora vai ser muito bom, porque a margem, para mim, é excelente. E agora, a minha preocupação nesse final de campanha, nesse final, não, nesse continuar da campanha até o fim do mês, é ver se consigo vender livros de outras editoras parceiras também, porque, como a Livraria Folha Seca, várias editoras que, ao longo da vida, eu fui comprando livros deles, também estão sem receita nenhuma, estão tentando buscar suas receitas. Então, essa campanha está sendo incrível. Em um momento tenebroso, como a gente está vivendo, eu recebi um mar de afeto dos amigos e frequentadores da Livraria. Aproveito até publicamente para agradecer a todos. Inclusive, eu cometi uma falha. Eu fiz um texto agradecendo as pessoas que contribuíram. Isso é uma falha incrível, porque eu tenho que agradecer não só a elas, mas a todas as pessoas, mesmo que não pôde contribuir, porque todo mundo divulgou. É um negócio impressionante. A coisa fez uma avalanche de solidariedade bacana em torno da Livraria, que é um comércio, mas também a Livraria tem esse caráter. Hoje, não tenho como negar que a Livraria tem essa... A Livraria ali na rua, tudo é uma simergia forte. E isso acabou trazendo uma responsabilidade muito grande. E eu, com certeza, vou segurar a peteca e a gente vai fazer muita coisa bacana aí, mesmo enquanto a gente estiver na quarentena. E quando voltar, certamente, vamos fazer um samba de arromba lá na Rua do Vidô, porque vai ser um retorno importante. Vamos ver se, politicamente, a gente consegue sair desse mato sem cachorro que a gente entrou aí, que realmente a gente está muito preocupado. Ano passado, a gente tem uma pelada ligada à Livraria. Desculpa se estou falando demais. A gente tem uma pelada ligada à Livraria, que já vai fazer 12 anos, vai fazer 12 anos agora, dia 1º de junho. A gente vai comemorar virtualmente. E ano passado, por motivos óbvios, nós fizemos a camisa da pelada com o símbolo antifascista, que é uma luta que a gente vai ter que empreender, mas hora menos hora, porque, na base da conversa, não vão entregar a rapadura realmente. Obrigado a todos. Não, você vai... Você vai com você até o nosso bola da vez, nosso bola da vida, aguenta aí. Eu queria começar com o Caio, porque eu fiquei sabendo que o seu pai tem uma livraria em Atibaia, Caio. Trajano, na verdade, a livraria tem a minha idade. Minha mãe estava grávida quando meu pai comprou a livraria e eu cresci no meio da livraria e no meio da distribuição de revista e jornal. E essa semana ele decidiu fechar as portas. Tem uma funcionária que está com a gente há 30 anos e também está saindo. Então, foi bem triste. Mas, na verdade, já era um problema antes da pandemia, antes da quarentena. A gente tem, só para ter uma ideia, Atibaia deu 80% dos votos para o Capitão Conor. Então, é se esperar que uma livraria não prospere em uma cidade como essa. E aí foi uma decisão que tinha que ser tomada em algum momento e foi agora. É uma bem tradicional, no centro da cidade, em frente à Igreja da Matriz, é um ponto de encontro também da cidade. O que é o nome? Livraria Barqueta. Barqueta era o nome do antigo dono, que era o vendedor de jornal na estação de trem. Ele vendia jornal quando era moleque na estação de trem, montou a banca no centro da cidade e aí, na época, meu pai comprou quando casou com a minha mãe. Tem exatamente a minha idade, 40 anos, 41 anos, na verdade. Mas aí resolveu fechar, foi a decisão da semana. Aqui em casa está todo mundo ainda tentando... Entender um pouco, né? Assim ir lá, esse processo aí. Vitorino. Bom, boa tarde a todos. Primeiro, cara, é lamentável isso que a gente fica sabendo, né? Pelo Caio, de ter que fechar. E a gente que gosta, que aprecia a leitura, valoriza, a gente fica diante do fechamento de tantos outros negócios e fica feliz, por outro lado, com relação a, digamos, a essa mobilização e todo esse esforço de manter de pé a Folha Seca. Eu queria saber se você falou, em 20 anos, digamos, você tem que estar em um ponto, assim, crucial ali do centro da cidade, no Rio de Janeiro. Nesses anos, que mudança você nota no comportamento da cidade? O Rio de Janeiro progressivamente vem sofrendo muito na mão dos prefeitos, dos gestores públicos. E você, como está de porta ali para a rua, para ver o movimento da cidade, é um ponto de encontro. Qual é a principal mudança nesses 20 anos que você nota na cidade do Rio de Janeiro? Então, o Rio de Janeiro, ao longo dos anos, sucessivamente tem sofrido muito com as administrações públicas. Bom, depois do Brizola, infelizmente, realmente foi só... Mas eu, por acaso, abri a livraria na Ouvidora em 2004, então peguei justamente na época do governo popular. Eu noto muito que houve uma diferença muito clara, por exemplo, na quantidade de pessoas na rua. Ao longo desse início, desses anos de governo popular, e quando vem o golpe, de lá para cá, só piorou. Eu fui identificado muito com o movimento de revitalização da área ali para onde fui. Estou ali na Rua Dovidor, num pedaço. A Rua Dovidor sempre foi, desde o século XIX, sempre foi, ainda mais antes da cidade se expandir para a Zona Sul, a Rua Dovidor sempre foi uma das mais importantes da cidade. Mas esse pedaço que eu estou da Rua Dovidor é um pedaço mais perto do Cais, da Praça XV, e da 1º de março para a Praça XV, para o Cais. Historicamente, ele sempre foi um pedaço menos glamuroso da rua. As grandes alfaiates, as joalherias, ficavam naquela parte mais perto da Rio Branco, e esse pedaço era muito identificado com o mercado do peixe. Tanto que hoje a gente faz um samba lá, que a gente faz uma samba do peixe, dentro dessa sinergia. Esse local, quando fui para lá em 2003, 2004, estava completamente abandonado, o poder público não queria nada. Coincidentemente, vários lugares apareceram ali ao mesmo tempo que eu, com o Sebo, o Alfarada ali perto, o Chef Santos com os restaurantes dele. A coisa teve uma retomada, a gente criou um polo que era muito atuante, e todos os comerciantes participavam. Então, a gente tinha, a despeito das administrações públicas, a gente tinha uma entrada. Com esses últimos momentos, desde o golpe, as coisas foram se intergringolando, esses dois negócios que eu citei, fecharam, nem o Sebo e nem o Chef Santos mais estão ali. As coisas foram caindo muito, as pessoas foram saindo, e hoje, a gente vê uma situação drástica. Inclusive, hoje, eu fui lá desesperado, porque eu já devia ter feito isso há mais dias. Eu fui lá pegar o computador, pegar o quadro do presidente, que é uma coisa que eu adoro, que fica na livraria, e várias relíquias minhas, porque estão invadindo todas as casas lá, está muito erro à noite, a gente não está vindo de dia, porque está na quarentena, ainda bem, pelo menos não está tendo esse movimento frenético das pessoas querendo consumir, querendo viver, num momento que está todo mundo morrendo. É muito louco isso, o cara quer viver, quer sair para a rua, está todo mundo morrendo. A gente falou, fica em casa, o cara, porra, mas eu tenho que viver. Então, vai viver, mas, enfim, lá está tudo fechado. E aí, estão assaltando muito, parece que entraram no meu vizinho outro dia, e se me pegassem o computador com o movimento da livraria, ia ser muito complicado para mim, não é nem pela máquina, mas pelo histórico. Então, hoje eu fui lá, porque... E aí eu fui lá, a rua já está toda quebrada, os caras estão roubando os poucos lampadários que havia lá, porque já tinha o próprio poder público já tinha tirado aqueles lampadários históricos, já estava um holofote horrível lá, mas mesmo isso tiraram também. Então, eu vejo bastante mudança ruim, bastante declínio, e vai ser muito difícil a gente recuperar isso. A rua está muito castigada, alguns negócios já fecharam, já ouvi dizer de alguns amigos e vizinhos que estão buscando outras atividades. Eu não sei como é que vai ser, não. O Regui, antes de você conversar com o Digão, o Digão vai mostrar essa flâmula que ele tem atrás dele, que é uma flâmula que ele guarda com enorme carinho, que essa flâmula é uma flâmula que o Bellini entregava naquela hora de cumprimentar. Ele, como capitão, ele entregava para o capitão do time adversário. O Digão está pegando ali, mostrando, olha só. Da antiga CBD. que legal. Muito bom. Olá, antes de tudo, boa tarde, minha solidariedade ao Caio. Digão, o mercado editorial já estava em crise antes da pandemia. Muitas mega-leivarias fechando unidades, reduzindo o tamanho delas, as unidades de shopping, por exemplo, a cultura fez isso, a leivaria da fila. Vocês têm conversado sobre isso? Como é que vai ficar depois a volta da pandemia? Em termos econômicos, em termos também de hábitos novos que as pessoas que estão em casa possam ter adquirido. Vocês sabem disso? Vocês imaginam como é que ficará esse mercado depois da pandemia? Se Deus quiser, vai passar uma hora? Eu acredito. Na verdade, infelizmente, eu tenho um negócio muito caseiro. eu me ressinto muito de não participar mais, de não conversar mais com meus pares sobre isso. Eu faço parte da nossa associação estadual, que está um pouco abandonada por nós mesmos, cada um com seus problemas. É meio complicado isso. Pessoalmente, eu acredito que isso já vinha mudando com as novas tecnologias, a questão do fim do livro que está sendo discutida há muito tempo. Paralelo à questão do fim do livro físico, tem a questão complicadíssima que o nosso comércio é um comércio muito esquizofrênico mesmo, é uma coisa que tem mil especificidades muito complicadas. Eu acho que essa campanha, no caso da Fúria Seca, vai ser um paradigma, já estou convencido disso. A minha página, para vocês terem uma ideia, é uma piada até que circula aqui entre a gente. A minha página está em construção há 20 anos. E eu, depois de um tempo, resolvi, nem fazer e tratar isso como uma piada mesmo, porque eu estou muito pouco afeito às tecnologias e a venda virtual, para mim, não é uma atração. O negócio que eu vou fazer, se tiver que fazer, e acho que vai fatalmente... Eu vou ter que minimamente me preocupar um pouco com isso. Ainda mais no caso da minha livraria, que o funcionamento da minha livraria depende muito do contato das pessoas ali na rua. a gente tem mais coisa agregada do que simplesmente o comércio. Eu antevejo momentos bem difíceis, como já era essa questão que a Regui comenta, da crise das livrarias que aconteceu no ano retrasado, com o fechamento da cultura, o anúncio, ninguém sabe direito se vai fechar mesmo. no fundo, são grandes negociatas de comerciantes, de empresários, que são do ramo do livro, mas poderiam ter qualquer outro ramo. Aliás, usam o livro para... Sei lá como é que eles fazem essas mágicas financeiras, mas a cultura anunciou a sua quebra logo depois de comprar a estante ritual. Então, você não entende bem como é que funcionam essas coisas. A Saraiva declarou falência, um dos maiores credores era a própria Saraiva, quer dizer, a editora e a livraria. Então, essas questões todas, a Companhia das Letras se preteciou de uma situação que aconteceu e da qual ela foi muito responsável, porque, durante muitos anos, privilegiou essas grandes cadeias oferecendo descontos abusivos, não só ela, mas todas as grandes editoras. Eu não quis citar uma pessoalmente, mas foi uma iniciativa deles trazer essa discussão a partir da carta que eles fizeram. Enfim, eu acho que, nesse aspecto, foi bom, porque as editoras vão ter que se voltar um pouco para essa cadeia delas, entendeu? A cadeia de livros tem que ser fortalecida. Não adianta a editora querer, sob o argumento legítimo de que, muitas vezes, não consegue entrar nas livrarias, principalmente as grandes, tentar fazer uma venda paralela, entendeu? Eu acho que isso é pernicioso para o negócio. A gente tem que usar as livrarias e usar a cadeia de livros para fortalecer a cadeia geral. Mas, óbvio, isso já está diluído, já ninguém pensa mais nisso, cada um está olhando o seu. Mas essa quebra das grandes para as pequenas como nós foi um alento, porque a gente teve um pouco de foco, de holofote, e a gente foi minimamente respirar. Eu, pelo menos, ano passado foi um ano bom, entendeu? muita gente quis privilegiar o pequeno comércio, muita gente quis valorizar o negócio de rua, então, nesse movimento, eu acho que eu pude surfar uma onda legal, né? Aí, enfim, mas, politicamente, a gente está muito mal, né? Não sei como é que vai ser. O Arregui, antes de eu passar a bola para o Engino, que o Engino é frequentador da Folha Seca, você trouxe uma notícia aí que está antes do programa, que o Crivella está liberando os treinos dos clubes cariocas? É, eu participo de um grupo do WhatsApp, de jornalistas aí do Rio de Janeiro, do Globo, do JB, pessoas que trabalharam comigo, né, ao longo dos tempos, muita gente, até o João Máximo é do grupo, é o nosso patrônomo, digamos assim, e o pessoal que colocou essa informação agora, cerca de 10 a 15 minutos, que ele liberou a partir de segunda-feira, ele vai ter uma reunião com os presidentes desse clube, suponho que ele deve ter algum controle, alguma coisa sanitária, limpeza, para absorver esses jogadores voltando, né? Isso já está acontecendo em alguns times pelo país, a verdade é essa, né? Tinha uma vergonha muito grande, essa pressão do Flamengo, que foi lá em Brasília, o Flamengo e Vasco, o chão saco do presidente, da camida do Flamengo, o Flamengo e o Vasco, para o presidente, para o filho, sabe? É uma pouca vergonha, até o Vanderlei no Xemburgo deu entrevista legal para o UOL, hoje recriminando isso. Mas vamos lá no Igino, que é o secretador da Folha C, que até mostrou, mostra no livro que você comprou aí, lá na Folha Seca, recentemente. Pois é, gente, boa tarde aí a todo mundo, boa tarde, Digão, sempre um prazer falar contigo. Cara, a Folha Seca é um dos lugares mais gostosos de se frequentar do Rio de Janeiro, e sempre que, já não é de hoje que a gente sabe que a livraria passa por momentos de perigo, né? E sempre que, quando acontece, quando a gente ouve o Digão falando, teve um momento de alento, alguma coisa melhorou, uma campanha que deu certo, a gente respira um pouco mais aliviado, porque é saber que o nosso estilo de vida e o estilo de vida que a gente acredita ser o gostoso de viver, sobrevive um pouco mais, né? E aí eu tenho aqui uma pilhazinha de livros, isso aqui foi o que eu peguei aqui desse, dessa, da pequena estante que eu tenho na sala, eu tenho uma outra lá dentro, no outro quarto, que tem alguns outros livros. Mas dessa aqui eu encontrei alguns que eu comprei lá na Folha Seca. E o legal, essa é uma coisa muito gostosa de pensar no jeito de comprar livros na Folha Seca. Porque eu não consigo lembrar de nenhum destes que eu não tenha comprado. Mostra aí pra gente que a gente não está vendo. Que eu não estivesse bêbado. Aqui, ó. Cademos o Samba, livro do André Mota, falou sobre a história das patas-bandeiras do Rio de Janeiro. Estava bêbado quando comprei. História da Mocidade Independente de Padre Miguel, da Bárbara Pereira. Estava bêbado quando comprei. Leonardo Bruno, Explode Coração, Salgueiro. Estava com cachaça na cabeça. Serrinha, Serra, Serrinha, Serrano. História do Império Serrano. Isso aqui eu estava vestido de... Como é que chama? De bailarina quando comprei. História do Samba. Eu acho que eu tenho foto. É, uma história do Samba, As Origens, a trilogia que o Lira Neto está prometendo aqui. Primeiro livro só que saiu. Só que provavelmente eu estava vestido de Homem do Gás quando eu comprei. Tem aqui Letra e Música do Rui Castro. Só que eu nem lembro onde eu estava, como eu estava, mas eu sei que foi lá também. Então, assim, isso tem uma coisa curiosa. Eu estou brincando que essa história de estar sempre com cachaça na cabeça, mas tem uma coisa curiosa. Alguns desses livros, assim, você está num samba da Ouvidora ou no Samba do Peixe. Se não me engano, acho que o Pagode do Biro rolava também ali na Rodovidor do Nixo do Tempo na frente da Folha Seca. Então, assim, você está sempre com o pessoal, você está frequentando seus amigos, você está ouvindo um samba bom e aí, de repente, você entra na Folha Seca e fala assim, você não entrou. No meio do caminho, você para, começa a bater um papo com o Digão ou então começa a bater um papo com outra pessoa que está por lá e a gente faz uma indicação. Eu lembro que esse livro do Império Serrano, que é o que eu estou lendo agora, por exemplo, eu lembro que eu tinha entrado falando, putz, acho que vou pegar um livrozinho, estou devendo aí uma leitura um pouco mais densa, vou entrar por aqui. E aí quem me indicou foi um camarada que era parceiro de TCC da Raquel Valença, que é uma das autoras do livro. Aí o cara começou a falar sobre esse trabalho, sobre a Raquel, falou, não, escreve muito bem, tem um texto gostoso, que apesar de ser um trabalho acadêmico, traz uma prosa gostosa. Então, eu comprei e é daí que vem. E aí, Digão, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a importância desse convívio, sobre como é receber as pessoas por lá. Tem muitos amigos que frequentam, o papel do livreiro, porque você falou isso no começo da tua fala, que você se encontrou como livreiro quando deixou de ver o caminho em ser professor de história, durante a faculdade de história. O que é esse papel do livreiro? Qual é a importância do livreiro nesse convívio social que a gente tem e que a gente gostaria de ter mais? Então, é bem provável que eu estivesse sóbrio quando eu fiz as vendas para você, mas pode ser que eu não, talvez não. Então, muito bacana tudo o que você falou aí e eu acho assim que o livreiro encarna um pouco, porque a minha personalidade talvez convija com o que o livreiro geralmente é, é um cara que é que agrega bastante várias coisas, porque o livro é uma coisa muito diversa, você tem uma gama enorme de... Enfim, isso é uma característica que eu já trazia por conta da minha família, essa questão de ter muitos amigos e tal. fugiu um pouco. Na verdade, o livreiro, eu acho que a importância do livreiro, que é uma profissão que é bem regulamentada, é, passa muito pela formação de muita gente, né? Então, assim, se você tem um livreiro que te conhecia, com certeza, isso é uma coisa marcante para a tua história, entendeu? E pouca gente tem, porque hoje em dia muita gente nem lê mesmo, nem tem essa convivência, mas as pessoas que prezam isso, prezam muito. E a campanha que eu fiz agora e a resposta que ela está tendo diz um pouco isso, né? Então, assim, eu me encontrei como livreiro porque ali eu pude, e ainda mais a livraria tenda, sendo sobre esses assuntos que eu gosto de ler, hoje eu estou aqui em casa, tem uma estante aqui atrás, basicamente são livros de futebol, de música e de literatura carioca, porque como livreiro até eu acho que eu pego um pouco nisso, porque eu não tenho muito essa coisa da novidade, assim, de ler tudo, eu gosto de ver as coisas que eu gosto de ler, óbvio que eu tenho uma cultura geral e conheço os autores, enfim, mas eu acho que a livraria cumpriu esse papel porque eu consegui encarnar isso que num livreiro é muito importante, que é essa questão de uma pessoa, um professor, talvez uma pessoa que influencie, um jovem, que influencie um estudante, que influencie alguém que está encontrando a leitura, que é um negócio sensacional por um livro, é um negócio incrível, eu terei dificuldade com essas novas tecnologias porque o meu negócio é o livro, meu negócio é a livraria física, mas eu acho que muitas dessas minhas experiências editoriais, a revistinha de Choro, os livros que eu fiz, todos os autores que editam na Folha Seca, sem nenhuma exceção, são frequentadores da livraria e são nos amigos. Nunca tive um problema de direito autoral e sempre a combinação foi em livro, do jeito que a gente consegue viabilizar o livro. Então, assim, essa questão do agregador passa muito pela personalidade do livreiro. Eu tenho amigos na Travessa, eu tenho amigos no Argumento, eu tenho amigos na Leonardo da Vinci, todos os livreiros que outros amigos meus falam caramba, cara, eu preciso ir lá porque eu quero conversar com o Carlinho, que agora está em Lisboa, ou quero conversar com o fulano, enfim, tem esse papel do livreiro, é muito importante e para mim é fundamental sempre salientar isso e resgatar sempre que eu posso essa influência que vai muito além da venda. É uma parada que obviamente está pautada pela venda, você precisa vender os livros, mas os 100% dos viveiros que eu conheço jamais indicam um livro só porque querem vender o livro, entendeu? Eles têm esse priorito. Eu tenho a sorte hoje de trabalhar com o Miguel, que é meu único funcionário atualmente, a gente já teve outras épocas com cinco pessoas trabalhando na livraria, isso outro dia eu pensei também, as coisas foram mudando e hoje tem, mas o meu negócio é pequeno, eu acho que comporta. O Miguel já tinha uma experiência de trabalhar em outra livraria, já tinha tido uma livraria e ele hoje em dia é um dos melhores viveiros que eu conheço em atividade e ainda bem que está trabalhando comigo. O Caio, tem gente participando aí, fazendo perguntas, se manifestando? Tem bastante gente aqui, para começar já o Edu Goldenberg está acompanhando, eu sei que ele é assíduo ali, frequentador. O Carlos Alexandre Rei Matias, saudade da livraria, da ouvidor, da toca do Baiacu e da pelada, salve de gão, Marcos Peixoto de Oliveira, grande folha seca, saudade do ouvidor, Jonas Magalhães, Maria Helena Ferrari, o Gervásio Neto, falando que está presente, ele é de Campos, no Rio de Janeiro, diz que a folha seca mora no coração porque foi lá que, além de remeter ao Didi, foi lá que conheceu o Zé Trajano no lançamento do Procurando Mônica em março de 2014. Maria Cecília Costa Junqueira, Patrícia Soares, Valdeque Carneiro, o pessoal já entrando no Catarse para apoiar também, para engrossar o couro do apoio no Catarse. E é isso, o Fabrício... Está saindo no vídeo o endereço líquido do Catarse? Está aí, o PH colocou aí e se entrar também no Catarse.me e colocar folha seca vai achar fácil, não é? Está legal. Família Grande é bom por causa disso, não é? Olha, o Digão, entre outras predilações dele, interesse e tal, o futebol está muito presente na vida do Digão, ele mostrou a camisa do time, tem a fã do Melini, o presidente Lula está atrás dele, mas é outra história. você também edita livros de esporte, além de vender vários livros de esporte, a Folha Seca também edita livros de esporte, não é, Digão? Sim, sim, na verdade é isso, eu sempre fui livreiro, e a minha parceira, quando a gente criou a livraria, a Dani, ela era uma historiadora e estava se descobrindo como livreira, mas por conta das nossas amizades e por conta de outra pessoa que eu tenho que citar também, algumas pessoas que eu tenho que citar por conta da trajetória deles na livraria e, no caso, Hermínio Belo de Carvalho, que já era meu amigo por conta da revista de show, ele já era muito próximo e, em 1999, a gente tinha a livraria há um, dois anos e ele queria editar uns livros e gostava muito da gente, bancou a edição e quis fazer com a gente e a gente virou editora. Então, a partir dessa experiência com o Hermínio, logo depois, outro parceiraço, muito amigo da livraria que sempre me liga também, a gente se fala sempre, Ney Lopes, Ney Lopes queria lançar um livro também, falou, esse livro tem que ser da Folha Seca e aí, esses três livros, os dois do Hermínio e esse do Ney Lopes foram em 1999 e ali surgiu a edição de Folha Seca e eu, da mesma forma que a livraria, eu falei, temas cariocas, vai ser isso. E aí a Dani se descobriu e ela, durante muito tempo, cuidou mais da editora, também da livraria, óbvio, e eu também trabalhava com a editora, mas ela foi ficando. E quando ela saiu, a editora já estava totalmente estruturada e desde então eu faço, agora, eu sou um livreiro que eventualmente edita livro. Então, assim, eu não tenho aquela coisa de ter que fazer três por ano, eu só faço o livro que tenha a viabilidade dele, que a gente tenha algum prêmio, outro autor tenha recebido alguma coisa e eu faço em parcerias, mas, por isso, acabei conseguindo ter um catálogo muito focado, eu considero o meu catálogo realmente excelente. E aí são as amizades, né? Fui Castro, também que frequenta a livraria desde a época da Dazibau, ele me conhecia já, mas quando eu estava na Praça 15, na Dazibau do Passo Imperial, o Rui vivia lá e eu falei um dia com ele, porra, Rui, um dia eu vou abrir uma livraria só de Rio de Janeiro, só de temas cariocas. Aí ele falou, porra, tu tá maluco, vai morrer de fome. Isso até hoje ele comenta, faz 20 anos, até hoje ele comenta isso, sempre que ele vai falar alguma coisa da livraria, ele fala dessa história. Então, enfim, Ney Lopes, Cássio Loredano, que hoje é meu irmão de fé, a gente se fala todo dia. Hoje não, já faz 20 anos também. Enfim, essas, tem uma coisa que eu falo, se a pessoa chega na livraria ali, na ouvidor, e cai nas graças de um de nós, vai ficar lá a vida inteira. Não precisa nem ser só da minha, entendeu? Porque a gente já tem várias pessoas lá que são móveis e utensílios da casa e aí tem isso, são os caras de lá se falar mal do Loredano, porra, a gente sai brigando lá, aquelas coisas, a gente tem um sentimento de grupo, a pelada também agregou muito, a pelada é um barato, porque a pelada é composta basicamente das pessoas que transitam em torno da livraria, mas todos os caras dos restaurantes vizinhos jogam com a gente, todos os donos dos restaurantes jogam com a gente, ou jogavam, em algum momento passaram por ela. Então, a pelada é muito eclésica, tem muitos professores, tem de tudo, tem garçom, tem porteiro, tem frentista, tem empresário, tem polícia, tem o diabo. E aí, a gente, com isso, acabou criando realmente um espaço de convivência que muitas vezes transcende a polva do livro. Agora, fazendo a campanha, por exemplo, muitas pessoas, eu falei, eu liguei e falei, que isso, você botou esse capital lá, tá maluco? O cara, não, eu já tava culpado, tem um tempão que eu vou lá só pra ir no samba, gasto uma grana lá com os bares do lado e não compro nada contigo, fica quieto, tem esse sentimento, entendeu? Porque a gente tem que saber que o pessoal tá colocando uma grana, mas tem uma contrapartida, que você ganha um vale, tem livros, você falou de cima, tem outro grande frequentador, né, lá, tem um catálogo da Móro, lá da Folha Seca, tem coisas muito interessantes, no cima tem uma grana do Mauro Xampu e não sei se Pedrinhas, né? Eu botei o Almanac Brasilidade, porque na verdade são sugestões, né? Tem uma modalidade lá que a pessoa bota 100 reais e depois ela pega o livro que ela quiser, mas eu botei os livros assim, porque além de estar preocupado com a Folha Seca, eu tô preocupado com as editoras de que eu compro o livro, que eu, por exemplo, não tô trabalhando mais, então essas editoras, da minha parte, se eu comprava 500 pratas por mês, mil pratas por mês, esse meu capital não tá entrando mais, entendeu? Até segunda ordem, eu não... Então, assim, eu quis sugerir, e segunda-feira, como a campanha tá super exitosa, eu já tô conversando com alguns editores pequenos como eu e parceiros, vou sugerir algumas outras coisas, falei com o Zé Luiz da Realejo, que é aquela livraria de santo, que aliás, ontem fez 19 anos, eu fiquei super feliz quando eu vi o anúncio, é uma livraria que é muito parecida com a Folha Seca, o Zé Luiz é peladeiro também, ele edita também dessa forma, sem ser aquela coisa mercadológica de ter que fazer, então, ele fez vários livros sobre o Pelé, ele faz os livros do JB, do nosso Júlio Bernardo, nosso amigo também, que frequenta a nossa conversa, ele lançou vários livros, ele lançou o livro do Coutinho, companheiro do Pelé, enfim, ele tem um catálogo de futebol também muito legal, então, eu vou botar agora, vou sugerir livros dele, porque outra coisa que eu percebi, essas pessoas que frequentam a Folha Seca há 20 anos, por essa parada que eu tenho também, que eu não sou um cara publicista, eu não sou um cara merchandising, assim, de ficar, então, a maioria desses frequentadores comprimados da livraria não conhecem os livros que eu editei, porque eu tenho o priorito de ficar sempre mostrando, ficar falando e tal, eles estão mais postos, óbvio, a Brasília conhece, mas aí eu fiz assim, eu chamei um conjunto de A Cena Teatral do Rio de Janeiro do século XIX, que eu já chamo sempre, que aí é a biografia do Henrique Alves de Mesquita, que muita gente não conhece, mas é um músico negro brasileiro que está entre o padre José Maurício e o Calado, o livro do Henrique Alves de Mesquita, a biografia do ator Vasques, que era um outro ator muito popular no século XIX e que pouquíssima gente conhece hoje, e também o livro sobre a música na obra Martins Pena, que foi um dos livros mais recentes que eu editei, do Luiz Costa Lima Neto, que é um livro sensacional, o Martins Pena era um cara incrível, um cara que transgrediu a berça, então, as pessoas estão conhecendo esses livros e isso está sendo muito importante. falar, botar o Vitorino na conversa, mas falando em Martins Pena, quem mora hoje em dia na rua Martins Pena, os que moram na rua Martins Pena, é o nosso Edu Goldberg, que é o nosso Silva, e a Maria, minha irmã, quer dizer, a rua Martins Pena, que tem nome por causa do Martins Pena. onde fica a outra instituição carioca, que eu também estou preocupado com a permanência dela, que é o CTI das Almas. CTI das Almas, um bar ao lado da casa do Sima, do Edu, do prédio. Vai, Vitorino. Digão, diante dessa mobilização digital, todo mundo divulgando, ajudando, via catarse, enfim, você consegue imaginar, a gente não sabe, ao certo, o que vai ser de todo tipo de negócio quando a pandemia passar, os novos comportamentos, você consegue imaginar, de repente, migrar, já que, de repente, imagino que você tenha sido surpreendido por essa mobilização nesse universo digital, que é totalmente longe, distante, da realidade da Folha Seca, que é juntar pessoas ali na rua, conversarem, na proximidade, você imagina poder migrar para o lado digital na venda ou nesses encontros? Exemplo desse aqui, do que vocês fazem, lá no Tijuca Connection, que é aquele do qual todos esses personagens já citados já participaram. De repente, manter esse vínculo com as pessoas de tempos em tempos como uma nova forma também de conectar? Não, com certeza. eu estava conversando recentemente com um amigo meu e ele falou, essa campanha vai ser um paradigma para a livraria, com certeza, mas eu vou sempre tratar isso como um braço, como um braço do meu idealismo, entendeu? Porque, realmente, eu não quero incentivar, eu sei que isso é inevitável, eu sei que isso existe, eu sei que vai continuar existindo, mas eu vou manter a livraria enquanto puder. Para a minha sorte, meu senhorio, que aluga a loja para mim, eu alugo a loja de um sobrado do século XIX, sensacional, o meu senhorio é um músico americano que veio do Brasil recentemente e adquiriu o prédio, ele tem uma relação afetiva com a livraria, eu tenho certeza que ele também tem esse sentimento de ela ficar ali e, óbvio, isso vai ser um braço, mas mesmo nessa campanha, eu estou, todos os livros só vão ser entregues no final da quarentena, a menos que se não acabe, sei lá, e uns profetas do caos aí falando coisas malucas, mas, enfim, o combinado é esse, as pessoas estão fazendo a contribuição agora, vão retirar o prêmio presencialmente, óbvio que quem não for do Rio eu vou dar um jeito de mandar, isso é óbvio, mas eu vou sempre estar querendo fazer esse pezinho lá e esse pezinho cá, mas, com certeza, é inevitável, eu preciso vencer um outro prurido meu, que é essa questão empresarial, eu tenho muitas dificuldades, 20 anos atrás, quando eu fui abrir a livraria, meu pai me ligou e falou, pelo amor de Deus, isso aí é um negócio que o cara tem que fazer desde o tataravô dele, entendeu, a gente não tem essa tradição comercial e eu soco muito por isso. Ô, Digão, fala, fala. Não, já que você falou de pai... Corta aí, porque eu vou falando, gente, isso aí. É, não, né, vou cortando. Mas já que você falou de pai, eu vou jogar o Caio na conversa de novo, porque o Caio começou a conversa falando da livraria do pai, né, que tinha a idade dele e que ela falou que a família toda está ainda querendo se entender depois da decisão de fechar a livraria. E o Caio podia falar um pouco mais da relação dele, apesar que o Caio mora no Rio e a livraria é atibaia, mas a formação dele toda tem muito a ver com a história da livraria, né, Caio? Ah, sem dúvidas. Eu fiquei, a minha infância toda e a adolescência foi dentro da livraria. Ficava na cidade do interior, eu ficava andando em bicicleta na calçada, ia até o fim da rua, eu voltava e ficava, cresci dentro da livraria, nesse ambiente. Mas, assim, foi um pouco esse momento, né? Atibaia é uma cidade pequena que não comporta um comércio por tanto tempo fechado, assim, e já não vinha bem, já não vinha vendendo tanto livro. Funcionava, na verdade, um café lá dentro que é um lugar de aglomeração de pessoas e que é o que estava segurando a onda, assim, mas também tem um pouco dessa resistência de entrar no mundo digital, sabe? De vender isso online ou de fazer as entregas. Foi um pouco de uma reflexão pessoal até do meu pai de falar, cara, não sei se eu estou disposto a abandonar o que, né? Porque o que dá o grande prazer na vida dele hoje é ir com o dia andando na livraria. E ele não está mais podendo fazer isso já tem dois meses e não está vendo perspectiva disso, apesar de que Atibaia é uma, acho que a única cidade que está com tudo aberto. Eu vi outro dia até uma matéria dizendo Atibaia é a cidade feliz porque o comércio está aberto, as pessoas estão na rua como se nada estivesse acontecendo. e é um tipo de público e não estão querendo ir para uma livraria, eles estão querendo ir para qualquer outro tipo de coisa menos uma livraria. Então foi um pouco de uma reflexão pessoal, até pelo fato de eu estar no Rio, ter meus filhos, então talvez meu pai queira poder aproveitar um pouco mais esse momento, mas tem um pouco dessa resistência mesmo de ir para o digital, de passar a ter um site, também a mesma coisa, o site da livraria tem construção desde quando eu falei que eu ia fazer o site quando eu tinha 15 anos. que não saiu. Então está mais ou menos por aí, né? Regui, você que é claro que adora futebol, escreve seu futebol, trabalha o jornalismo esportivo há tantos anos, tem uma identificação muito grande com a livraria Folha Cerca, com o Digão. Apera que o Digão é torcedor do Flamengo, às vezes nem todo mundo é tão legal assim, brincadeira. queria que você falasse um pouco sobre os livros de esporte, conversando com o Digão, sobre a literatura esportiva. A literatura esportiva, eu até ia fazer uma pergunta mais geral para o Digão, qual é o tipo de leitura que segura mais a onda de uma livraria? Eu não sei se o esporte está entre as mais procuradas. O esporte melhorou de uns 20 anos para cá o universo de livros sobre esporte. tem muitos livros específicos sobre conquistas do time, de libertadores, de mundiais, sobre os ídolos da história do time. Eu tive a graça de ver o meu livro na estante lá na barriga do Digão, na Folha Cerca, os 10 mais o Cruzeiro, que eu escrevi, tem os meus maiores livros. É o editor aí do Rio, a maquinária, né? Fez de todos os grandes clubes do Brasil. Eu não sei se o esporte está entre os livros mais procurados, mas que ela melhorou de um tempo para cá. A gente tem grandes obras de esporte, não estamos mais limitados. Claro, Armando Nogueira, Nelson Rodrigues, Carlos Humor de Andrade, tem coisa sobre o Espírito, mas era uma minoria, era uma coisa íntima. Hoje a gente tem uma vasta literatura sobre isso. Eu queria estender até uma forma de pergunta para o Digão. Que tipo de livro que mais segura a onda de uma livraria? E como está o esporte dentro desse universo? Bom, então, o mercado de livro novo sempre foi muito ligado às novidades mesmo, né? Então, é isso. Quando eu comecei a trabalhar em livraria, quando saiu o livro do Rubem Fonseca, a gente ficava com uma pilha assim embaixo do balcão e todo dia tinha que botar aquela pilha de novo, que era um negócio impressionante. Isso mudou muito com as novas tecnologias, com as livrarias virtuais. Às vezes, o livro já sai, aquele público inicial do livro, a editora já foi direto nele, já mandou o livro autografado, pelo cara, direto para o cara. Então, assim, cada vez mais um fenômeno patético, que é o lançamento de livro em pizzaria, em restaurante, porque, na verdade, você tira do livreiro aquela hora o ápice da venda do livro, que, sem dúvida, muitas vezes, é no lançamento, ainda mais no livro de uma pequena editora como a minha, na hora do lançamento, é que você vende sem exemplar, dependendo da dimensão do autor. Então, assim, na verdade, a venda do livro mesmo está muito pautada por isso. eu sempre tive um comércio muito estranho. Então, eu sempre fui em uma livraria catita, uma livraria de estimação. Então, assim, eu diria que toda vez que o Simas lança um livro, eu falo, pelo amor do guarda, porque eu tenho certeza que vai ser um lançamento de 200, 300 livros vendidos. São livros que eu vou vender sempre. que eu acabei agora botando ele numa roubada, coitado. Eu botei os dois livros dele lá para autografar e esperando que ia vender 30, 40, já está em 150 de cada um. Ele vai ter que ficar na munheca lá autografando. Mas, enfim, ossos do ofício, né? O Rui Castro, por exemplo, sempre quando sai um livro, ele liga para mim. E aí, enquanto eu vender, eu falo, pô, Rui, eu não sou o parâmetro de venda, entendeu? Eu não tenho essa venda assim maciça de a menos que eu faça um lançamento, que eu faça um samba. Então, assim, a minha venda está muito atrelada a essas atividades que eu produzo, entendeu? Então, ao longo do tempo, eu fui fazendo uma amizade, mas eu sempre tentei que os músicos fossem remunerados, enfim, pagar todo mundo, fazer um show, porra, não tem sentido. Então, mas, geralmente, se eu não faço essas atividades, a venda cai muito, entendeu? Entendeu? Agora, sem dúvida, os livros de futebol, no meu caso, sustentam um pouco. Tem vezes que um cara vai lá e fica louco, porque eu tento ter todos os livros que estão disponíveis sobre o assunto. Eu tenho o livro do Arapiraca, eu tenho o livro do, sei lá, enfim, o que você puder imaginar, saiu, eu tento botar lá. Eu tenho outro parceiro que eu tenho que citar também sempre que eu posso falar em público, que é o Reinaldo, da livraria Ponte de Campinas, que também é outro cara especializado em futebol, muita gente que passa por lá e ele também tem essa... A gente tenta ter todos os livros, a gente fica batendo umas bolas e trocando livro entre nós, né? Enfim, o mercado de livro, não só o de futebol, sofre com essas novas opções, né? Mas eu acho que hoje, no meu caso, o futebol é uma mania mestra, como a parte de história do Rio de Janeiro, porque eu acabei sendo identificado muito com esses assuntos, então, muitos pesquisadores vão lá, eu tenho vários agradecimentos a mim em algumas teses, enfim, essas coisas que são bacanas do reconhecimento, né? Bom, eu lancei lá, eu sempre lanço meus livros lá na Folha Seca, é obrigatório, é obrigatório lançar o livro, né? Conheci minha ídola, Sueli Costa, por tua causa, você levou ela lá, pegou, faz coisa. Foi lá, e vão todos os amigos, a gente bebe, tem alguém que leva o violão, é na rua, é um negócio, é de outro mundo, é fantástico e tal. E, Gino, você que é frequentador da Toca do Baiacu, da Folha Seca, você é um carioca, você tem tudo de carioca, mas é paulistano. É, eu sou nascido em Santos, né? Ah, é, né? Quando você fala para o Santista que ele é paulista, ele já acha meio errado, entendeu? Tem uma birra aí do Santista em relação a São Paulo, que ele acha que Santos é uma ilha independente, né? Mas é a minha família toda do Rio, né? Então, por isso que eu tenho também essa presença na vida inteira, constante aí, nessa cidade que eu gosto tanto. Ô, Diga, eu queria saber de você uma coisa, meu caro, a gente está vivendo tempos difíceis e sombrios aí, se muita gente tivesse lido um, dois, três livros aí durante a vida, talvez muita coisa tivesse diferente, né? Queria saber de você, queria que você, como livreiro que sempre dá as dicas certeiras para a gente, que você dê algumas dicas aí e fale uns três livros que você acha que se cada camarada pudesse ler durante esse período de isolamento que a gente está, a gente sairia para a construção de um mundo pelo menos um pouquinho mais gostoso. Beleza, então, bom, vou falar então primeiro de um clássico que eu gosto sempre de citar, que é o considerado o primeiro romance carioca, que é o Memórias e o Sargento de Milícias do Manoel Antônio de Almeida, que é um livro sensacional, que retrata o Rio de Janeiro na época da chegada da Família Real, que é um livro que transcende a ficção, é um livro incrível e o Manoel Antônio de Almeida tem uma questão característica, porque ele morreu muito novo, ele morreu num naufrágio na Baía de Guanabara, ele ia se lançar candidato político, estava fazendo campanha e aí teve um naufrágio, ele faleceu com 30 e poucos anos, praticamente ele só deixou esse livro, que para mim é um clássico e acho que todo mundo tem que ler. Agora, cumpre mais na nossa realidade, tem dois livros que acho que são muito importantes e fundamentais e certamente se as pessoas tivessem lido teriam uma certa outra percepção das questões. Um deles, um dos autores que mais amo ler, que formou a minha personalidade, que é o Fernando Moraes, para mim um dos maiores escritores, os livros dele de jornalismo investigativo são sensacionais, Olga, vários livros, mas o livro que eu indico ultimamente chama-se Os Últimos Soldados da Guerra Fria e trata dos espiões cubanos que Fidel Castro infiltrou na máfia anticastrista quando acaba a União Soviética e a principal fonte de renda de Cuba, que era o turismo, vai sendo minada pelos mercenários bancados pelas organizações anticastristas que iam soltar bomba em Havana. Então, vários oficiais cubanos deserdam. Um deles, o pai, tinha vindo no barquinho com o Fidel. O pai quase morreu achando que o filho tinha capitulado. Esses caras vão para Miami, se infiltram nas organizações anticastristas e fazem miséria. Enfim, aí o livro é sensacional, essa é a Operação Vespa que recentemente o Obama ia soltar, vários foram soltos, mas o livro é sensacional. E o outro livro que agora é recente, que é uma pessoa muito importante, é o livro do Sidarta Ribeiro, O Oráculo da Noite, que eu recomendo realmente a todos. O Sidarta é um cara sensacional e eu não conheço pessoalmente, mas eu quero muito trazê-lo. O Miguel que trabalha comigo, fez contato com ele por e-mail e a gente está combinando, mas agora com essa pandemia não sabemos como vai ser, mas eu acho que é um livro também que as pessoas têm que ler, é um livro bastante importante. Legal. Agora, para a gente encerrar, cada um podia dar uma despedida, um toque de despedida, todo assunto que quiser. O Zé, o Edu mandou uma mensagem aqui pedindo para o Digão contar a história do dia que a Beth Carvalho passou 12 horas seguidas lá dentro da livraria. Pode ser, vamos lá. Pô, o Edu é demais, quem tinha que estar aqui para contar isso era ele, né, cara? Não, é isso, numa época, pô, isso foi em 2007, já faz bastante tempo, e o Edu e a Beth tinham ido na Alerj, onde o Hugo Chaves ia ganhar uma homenagem, foi receber uma homenagem, a Beth, muito obrigado ao Hugo Chaves. E, na vestra, a gente já tinha tomado uma carraspana incrível, eu e o Edu, a Beth não, mas eu e o Edu, e eu lembro que eu estava na livraria de manhã esperando a hora de abrir, eu tinha deixado a porta abaixada e estava lá dentro dando uma descansada, esperando dar 10 horas, aí quando foram umas 9 horas da manhã, o negócio da Alerj acabou rápido, e aí bateram na porta, eu fui abrir, era a Beth Carvalho, com o Edu, obviamente, e aí, enfim, aí veio o Pratinha, aí veio o Moacir Lui, aí veio a Dorina, aí vieram amigos, passamos o dia inteiro, a Beth jogou no bicho, acertou na centena, ganhou uma grana, foi um negócio inacreditável, o Edu tem até hoje o jogo, o resultado do jogo. Falei rapidamente do Pratinha, e não posso deixar de citar o meu fiel violeiro, Pratinha é um menino de uma geração posterior à minha, mas que desde o início da Folha Seca, eu sou amigo do pai dele, na verdade, porque o pai dele é um chorão, Sérgio Prata, muito querido pelo mundo do choro aqui no Rio, então, quando eu conheci o Pratinha, era na roda de choro na casa do Sérgio, o Pratinha pegando amendoim para a gente, hoje o Pratinha é um monstro, um violão de sete cordas sensacional, assessor parlamentar do meu querido Helio Omar Coelho, outro cara que eu tenho sempre que citar, porque é um cara que acompanha a livraria desde o início, ele, na verdade, eu conheço desde a época da cidade do Mal, porque era muito próximo dos donos da livraria lá, então, assim, se vocês falarem para eu contar a história aqui, vai ser o dia inteiro. Vamos dar aquela roda de despedida e depois o de gama em ferro, começa com o Vitorino. Então, aproveitando, quem for entrar na página do Catarse para fazer sua contribuição, aproveita, porque lá tem o link para um texto dos Simas que fala de muitas histórias, um casamento que atrasou e o pessoal acabou se aboletando ali em frente à Folha Seca. Vale a pena dar uma lida, então, fica a sugestão para essa despedida. Vamos lá, Caio. Fala, não, fala, digamos. Não, é o comentário do Simas, Perdeu o áudio agora. Fechou o microfone. Eu conheço o Simas há muitos anos, a gente era amigo de faculdade, e a gente demorou um pouco a se conhecer, a gente se conhecia só de vista, assim, e quando a gente se conheceu em 97, 95, sei lá, a gente foi amor à primeira vista, e o Simas, realmente, quando ele conta as histórias da livraria, é um negócio sensacional, essa crônica, a gente tem que ler. Eu sempre passo vergonha nessas crônicas, mas tudo bem, é minha cena mesmo, já estou tranquilo com essas paradas aí, mas está tudo certo. Vai, Caio. Eu vou dar meu recado ambiental aqui antes de despedir, a gente está nos primeiros dias de maio, os primeiros sete dias de maio, a gente bateu o recorde de desmatamento na Amazônia, mesmo com o mundo diminuindo a emissão de gases de efeito estufo, o Brasil deve aumentar em 10 a 20%, porque estão, grileiros, madeireiros, estão devastando como nunca a Amazônia, e a Câmara dos Deputados está querendo botar para votar a APL 2033, que é a APL da grilagem, em plena pandemia. Além disso, a Floresta do Camboatá também está ameaçada, porque colocaram lá uma audiência pública virtual para ser realizada na semana que vem, o Ministério Público está assegurando, saiu uma liminar que está proibindo aí, mas a galera não está de quarentena, não, estão querendo destruir tudo. E antes de despedir, vou dar uma dica de leitura, que é esse aqui, A Queda do Céu, do Davi Copenau e do Bruce Albert, é um belo livro, e foi escrito cinco anos para escrever o livro, depois de 20 anos de convivência desse antropólogo francês lá com o Zianomani, foi lançado primeiro em francês, depois veio para o Brasil, e é uma boa de uma leitura que vale a pena. Vamos lá. É aí, a reguíta. É impressionante, vou citar duas efemérias aqui ligadas ao ramo editorial da literatura, 135 anos de morte do Victor Hugo e dois anos de morte do Philippe Routes, em homenagem ao nosso digão e à literatura. Tem efemérica esportiva também, não? Tem. 35 anos do Borzelli, jogador do Corinthians, 45 da Fabiola Molina, a nadadora, 50 do Pedro Paulo Diniz, que correu na Fórmula 1, 74 de George Best, o irlandês, votável irlandês. Muito bom. Ok, agora o Egino. Bom, deixar um abraço, então, para todos vocês que estão de gão aí. O que foi, Reguí? Jokovic. Três do Nova Jokovic, número um do mundo, o tênis. Tá certo. Então, deixar um abraço para todo mundo aí, falar que, com certeza, quando todo esse bafafá passar e a gente estiver mais tranquilo e completamente seguro para ir para a rua e para voltar devagarzinho a viver a nossa vida, que com certeza dar um pulo lá na folha seca, fazer um pagode bom por lá vai ser uma das nossas prioridades aí. E aí, hoje, para quem está em casa e quiser pelo menos sentir um gostinho, né, de samba, de pagode, pode acompanhar com a gente. Vai ter, vão ter umas lives por aí, tem Diogo Nogueira às nove da noite, tem a Ludmilla, que é a funkeira, mas que lançou um EP de pagode da melhor qualidade às seis e meia, vai estar fazendo um sambinha também. A gente vai acompanhando por aí. Ava Rocha, que não é do samba, mas é das nossas, às sete da noite também, vai estar nas lives que o Sesc tem passado. E eu já deixo a promessa aqui para o Digão que assim que eu terminar o meu livro, eu vou lançar ele lá na Folha Seca. Falta começar também, falta pensar em qual vai ser o tema, mas isso aí são só detalhes. Muito bom, olha, muito legal a gente contar com o Digão, a gente colocou também aí o Líquido, o Gatave, o Digão é uma baita figura, é uma figura carioca, assim, autêntica, né, e quem não conhece a Folha Seca, quando tudo acabar, tem que, quando for ao Rio, tem que passar por lá na Rua Dovidor, bater um papo com o Digão, jogar até pelada, com essa, não falamos do Filipinho, né, o Filipinho também joga no time, aqui a gente fala em Folha Seca, tem que falar do Bar Madrid também, é uma, tem tudo a ver, como diria o outro, né, então um grande abraço, hein, Digão, você tem muito, você fica com o encerramento, Digão. Ah, tá, vai. Pode falar. Ah, sou eu? É, agora eu vou. O Bar Madrid é onde a gente faz os nossos gelobol, porque a nossa pelada é o Folha Seca, por causa da libraria, né, e a gente deu o nome de Folha Seca Gelobol Clube, né, que existem associações atléticas, existem clubes de regatas, nós somos uma associação gelobolística, então quando acaba a pelada, que é todo domingo às oito da manhã, primeira vez que ela parou foi agora na pandemia, em doze anos, né, todo domingo às oito da manhã, quando dá dez e meia, nós estamos no Bar Madrid e há relatos de que existem peradeiros que estão lá até hoje, né, mas enfim, eu só queria falar aqui para me despedir, agradecer, espero que não estoure o tempo, contar uma história para a Reguil, não sei se ele lembra, sim, mas eu tenho quase certeza que ele estava nesse programa, né, que era um programa saudoso, louco, que o futebol, na época que tinha o Assaf, que a Adriana, a Adriana, ela fazia com um vídeo, fazia umas filmagens, assim, ao longo do, eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas é uma pessoa importante, Adriana Saldanha, muito importante na SPN, muito simpática, e na época, em 2002, eu estava lançando pela Folha Seca a primeira edição, a primeira não, porque a primeira edição não foi da Folha Seca, foi muito anterior, a segunda edição, mas a primeira da minha, do, a enciclopédia da seleção do Ivan Sotter, usando, inclusive, as fâmulas que eu herdei do Oduval do Cozzi na capa, essa história é muito engraçada, porque eu trabalhava na Dazibau, e a filha do Oduval do frequentava a livraria, e muito amiga do dono da casa lá, e um dia, quando ele estava saindo com ela, ele falou para ela, ó, esse menino aí conhece teu pai, aí ela falou, ó, conhece nada, meu pai está morrendo, não, quem é teu pai? O Oduval do Cozzi, eu falei, não, conheço teu pai, inclusive eu tenho uma música do Moreira da Silva que cita o teu pai, ela falou, tá maluco, se tivesse uma música que citasse meu pai, eu acho que eu não ia saber, não sei o quê, aí eu imediatamente gravei uma fitinha cassete, porque na época era fita cassete, gravei uma fita com o Moreira, e ela ficou tão feliz, e depois descobriu que era muito amiga de uma tia minha, aquelas coincidentes bem cariocas, ela era sócia da minha tia, imagina, eu não sabia, e aí ela resolveu me dar a coleção de formas do Oduval do Cozzi, que é um negócio sensacional, e aí, por conta do lançamento do livro, a Adriana Saldanha veio ao Rio, na época eu tinha a livraria do Nélio Edicica, e fez uma matéria comigo, com as flamas, eu mostrei todas as flamas, e eu mostrei a minha coleção de livros raros, que eram livros, e eu tinha falado para ela, isso aqui você avisa que eu não vendo, são livros que eu tenho na minha coleção pessoal, na edição do programa isso perdeu, e aí parecia que eu tinha aqueles livros para vender, era a primeira edição do Mário Filho, do livro do futebol, romance do futebol do Mário Filho, primeira edição e tal, então eu mostrei tudo como se fosse da livraria, e o Assaf, que estava na mesa, frequenta a livraria também há mil anos, eu conheço o Assaf há mil anos, o Assaf de vez em quando ele ia na livraria, e uma vez ele viu um livro que estava atrás de mim, na prateleira que eu guardava, os livros que eram meus, e era um livro raríssimo de futebol, e ele falou, porra, não sei o que, me dá aquele ali, aí eu, opa, esse aí não estava a vender não, aí a gente ficou, enfim, acabei vendendo o livro, porque ele quis muito, mas aí no programa, a Adriana, quando chegou no programa, passou a matéria comigo, e voltou para o estúdio, ela pediu para o Assaf, ela falou, Assaf, você que conhece o Rodrigo da livraria, conta aí, não sei o que, o Assaf me vira e fala assim, é, o Rodrigo, o Rodrigo é igual aquele personagem do Jô Soares, que tinha um antiquário, lembra dele? Que chegava no antiquário do cara e falava assim, quanto é que é esse abajur? Aí o cara fala assim, eu vendo tudo menos isso, tudo menos isso, esse abajur eu não vendo, e tal, e aí falou que eu era, se fosse o cara, porque eu não queria vender os livros que eram do Bairro Filho, que eram do não sei o que, e eu fiquei com a fama de ver os livros, mas não queria vender. Lembrei, Muito legal, muito legal. Estou vendo, ó, 2002, vai fazer 20 anos daqui a pouco. Nossa, nossa mãe. Obrigado. Desculpa aí, eu falo muito, vocês têm que ficar... Não, mas está ótimo, digamos, valeu, obrigado, muito obrigado a você. Salve a Folha Feca. Salve a Folha Feca. Esqueci outra coisa, amanhã vai ter uma live, eu chamo de ao vivo, porque esse negócio de live eu escrevo até... É, ao vivo, ao vivo. Mas assim, amanhã, esse ano, estava tendo um campeonato que já acontece há uns 5 anos, que é um campeonato de peladas de times de esquerda, e a gente entrou esse ano, tivemos a nossa estreia com uma derrota, infelizmente, mas enfim, e o campeonato foi interrompido por causa do coronavírus. E eles estão fazendo várias iniciativas virtuais, já teve um campeonato aqui em Baixadinhas, semana passada, que foi sensacional, e amanhã vai ter uma live através do Instagram deles, que é arroba campeonato barbosa, comigo e com o Simas, falando sobre samba e futebol, às 14 horas. Então, queria aí, quem quiser, porque todo mundo aí gosta do tema, eu e o Luiz Antônio Simas, amanhã, através do Instagram do campeonato barbosão, que é campeonato barbosa, é 14 horas, samba e futebol. Maravilha. Obrigado a todos, um abraço. Maravilha. Tchau, pessoal, obrigado a todo mundo. Valeu. Valeu. Tchau.